Quer se aperfeiçoar em ADVPL e Proteus? Conheça nossos cursos. Acesse terminaldeinformação.com.br assinatura. Salve, salve, jovens! Como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. Bom, jovens, continuando aqui nossa série de maratona, hoje nós vamos ver os operadores para testar se um conteúdo é diferente do outro. Os testes de diferente. Então, nós temos aqui quatro exemplos. Nós temos duas variáveis, var1, Daniel, e var2, Atilio. A primeira forma é usando o sinal de menor maior. Então, se var1 é diferente de se var2, aí ele cai dentro aqui da condição. Eu tenho também o teste com sustenido, ou com hash, que vem aqui, se var1 é diferente de se var2. Eu tenho o com exclamação igual, que ele pega se var1, diferente de se var2. E eu tenho também a negação da igualdade. Então, por exemplo, eu tenho isso aqui, e aí eu tenho uma exclamação antes. Que é o mesmo que eu também vier e fazer isso aqui, ó. Ponto, note, ponto. Que é o mesmo que aquela exclamação. Então, eu tenho quatro formas de testar se um valor é diferente de outro. O que geralmente eu vejo o pessoal utilizando, e que é até um hábito, é geralmente esse aqui, ó. Que é o exclamação igual. Aí, às vezes, eu vejo esse aqui também. Os outros já são mais difíceis de se encontrar. Mas, se vocês virem em algum fonte, ele está fazendo isso aqui. Então, se você vira algum if com uma variável, com alguma condição que tenha esse sustenido entre duas expressões, ele está testando se um é diferente do outro. Então, pessoal, aqui são quatro formas de fazer um teste de se um conteúdo é diferente do outro. Geralmente, o pessoal utiliza esse aqui. Às vezes, esse aqui e os outros já são um pouco mais raros. Mas, caso você pegue no dia a dia, eles servem para isso. Então, vamos ver aqui o resultado. É para ele mostrar, então, as quatro mensagens. Vamos aqui executar. Olha lá. São diferentes. São diferentes. São diferentes. São diferentes. Então, ele mostrou aqui as quatro mensagens. Ok, jovens? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.